Você sabia que toda a sua vida pode dar pra trás depois que você faz uma fofoca? É verdade. Às vezes uma simples fofoca que você faz, uma amiga vai e te conta alguma coisa e pede pra não contar pra ninguém. Aí você vai e espalha aquela notícia. Você começa a contar e às vezes com uma certa maledicência. Você espalha mesmo, joga no vento. Só que as consciências espirituais, os amigos espirituais daquela sua amiga, é lógico que não vão ficar felizes com o que você tá fazendo. Então, dependendo do nível de consciências que cercam aquela sua amiga, você pode comprar inimigos ferozes, viu? Então é bom a gente ficar ligado com a fofoca, porque você pode estar se prejudicando muito mais do que até a própria pessoa que você tá falando e que supostamente não estaria prejudicando. Fica ligado, hein?